Olá gente! Gente nesse vídeo eu vou ensinar a fazer mais um bordado em vagonite com fita de setim zero ou zero zero ok vou fazer só a amostra é bem simples e então vamos começar o que a gente vai precisar do tecido próprio para vagonite a fita de setim a agulha e a tesoura tá bom então vamos lá gente eu vou fazer essa amostra quando eu terminar a amostra eu vou eu comecei eu comecei a fazer uma faixa para colocar em pano de prato com esse mesmo bordado que eu vou ensinar ok deixei uma uma finalização dele uma uma carreira só para eu terminar junto com vocês para vocês saberem realmente a metragem da fita tá aqui eu vou dar vou fazer só a amostra então não vai ter a metragem para vocês fazerem a faixa para o pano de prato tá então vou terminar a amostra e vou pegar a faixa do pano de prato e vou fazer o acabamento junto com vocês ok então vamos lá vamos fazer a amostra primeiro tá eu vou contar aqui ó tem uma duas três na quarta carreira eu vou pegar aqui três pontinhos opa deixa eu ver se é três aqui ó um dois três deixa eu ver aqui que esse aqui é a amostra tá gente eu não contei deixa eu ver um um aqui ó dois dois três deixa eu ver se dá a altura aqui que tem um pedacinho de tecido e então não tem esse o ametragem certo tá peguei um dois três é só para aprender o bordado eu vou começar no pano de prato então eu estou começando aqui tá um dois três pula um ponto pega o próximo ó pega mais um na frente ok aqui ó pula um ponto pega o próximo com mais um dois três dois três acho que essa distância aqui tá pouca tá vou ensinar certinho aqui para vocês como começar no pano de prato eu vou pular aqui ó deixa eu mostrar ó eu vou pular aqui ó uma duas três quatro cinco seis sete oito nove na décima eu vou pegar três pontos tá ó três pontos na décima carreira aqui para fazer essa amostra gente eu vou gastar ó uma vez duas vezes e quatro dedos tá para fazer essa amostra aqui um pula um pega próximo pega mais um e mais um e mais um mais um na frente tá são dois pontos aí eu vou fazer aqui ó fiz uma voltinha aqui duas voltinhas e aqui ó pula um ponto pega o próximo vou fazer três voltinhas subindo subindo tá gente ó agora eu vou vir aqui ó sempre na diagonal tá na direção desse ponto aqui ó eu vou pular esse ponto pego o próximo e mais um e uma voltinha e uma voltinha novamente ó sempre na direção do último ponto ó ó vou pular um ponto pego o próximo mais um e e duas voltinhas vou fazer três voltinhas tá pulo um ponto pego o próximo mais um vou ensinar vou ensinar como se tivesse assinando ensinando para aprendiz e que tem aprendi tem pessoas que não sabe então precisa fazer devagar para que quem não sabe entende ó pulo um ponto pego o próximo agora que eu fiz uma duas três três voltinhas descendo agora vou subir ó pulo um ponto ó sempre na direção do último ponto pego o próximo e mais um aqui ó na frente tá ó fez uma voltinhas novamente pulo um ponto pego o próximo e assim por diante tá ó quando eu colocar a agulha assim ó e tirar é porque pulou o ponto tá eu vou pegar o próximo vai fazendo assim até o tamanho que vocês querem tá vou tirar aqui esses alfinetes que não tá dando certo coloquei para poder segurar que o tecido é pequeno ó pula um ponto pego o próximo e mais um ó pulo um ponto pego o próximo e mais um ó agora aqui vou subir aqui ó na diagonal ó na diagonal Vou pular esse ponto, pego o próximo e mais um e assim por diante fazendo três voltinhas. Fez uma, pulo o ponto Pronto, agora vou descer aqui na diagonal, que tá o último ponto, ok? Então o que eu vou fazer? Vou pular esse ponto e pego o próximo e mais um Pulo o ponto, pego o próximo e mais um Pulo o ponto, pego, ó, pulo o ponto aqui, ó, que é o último, ó, pulo o ponto, pego o próximo e mais um Agora aqui, gente, ó, tem uma, duas voltinhas, então não vou fazer mais, claro, né? Eu comecei com três pontos Então eu vou terminar aqui com três pontos. Na última voltinha, ó, eu vou pular um ponto, pego o próximo e aqui eu já pego mais dois pontos Tudo bem, vai sobrar um pedacinho, não tem problema Eu só tô ensinando a amostra. Ó, então eu coloquei aqui, ó, duas vezes e quatro dedos Pra eu trabalhar, tá? Porque tem que sobrar, não tem jeito, tem que sobrar Agora eu vou colocar aqui Ah, eu vou dar o número dessa cor pra vocês, espera lá É o duzentos e treze Dois, treze, duzentos e treze Essa aqui, ó, e essa aqui É o duzentos e Saiu, eu coloquei aqui, ó, duzentos e doze Dois, um, dois, duzentos e dois Doze Ó, uma vez Duas vezes Eu vou colocar aqui os quatro dedinhos Tá? Ó Aqui, ó, pra fazer Vai pular um, uma carreira Duas, ó Um, dois, três Na quarta Vai pegar os três pontos Ok? Ó Um, dois, três Na quarta Peguei três pontos Sempre deixa sobrar um pedacinho Tá, gente? Agora aqui, ó Vou subir Pulando um ponto Pegando o próximo E mais um Ó Novamente Pulo um ponto Pego o próximo E mais um É um É bem fácil Fica bonitinho Ó Fiz três voltinhas Agora vou descer, ó Pra cá Pulo um ponto Pego o próximo Sempre assim Pulando o ponto E pegando o próximo Tá? Até Chegar Ó Se não Coloco o alfinete O tecido fica Subindo Ó Pulo um ponto Pego o próximo Ó Não deixo o ponto folgado E nem E nem muito apertado Mais ou menos, tá? Pra não ficar feio, ó Agora vamos aqui novamente Pulando um ponto Pegando o próximo Ó Ó Ó Isso aqui é rapidinho, tá, gente? É rápido É porque Pra pessoa entender Tem que fazer devagar Se não Não entende Tá? Fazer muito rápido Fazer muito rápido Não dá Tem pessoas que é Que não tem facilidade De pegar rápido Então tem que ser devagar Não tem problema Não tem problema que demora O importante É É A gente conseguir Fazer E Conseguir Que as pessoas Entendam Né? Fazer com que as pessoas Entendem Ó Ó Novamente, ó Pulando um ponto Pegando o próximo Três voltinhas Pula um ponto Pega o próximo Com esse trançadinho aqui Faz uma faixinha Bem bonitinha Trançadinho Em vagonite, tá, gente? Não é trançado de fita, não É vagonite aqui O trançado É diferente Trançado de fita É diferente É É parente Do vagonite É primo Do vagonite Só não é igual Ó Fiz aqui Um, dois, duas voltinhas Aqui pra sair fora Eu vou sair Do mesmo jeito Que foi Que eu saí Com a primeira aqui, ó Tá? Vou pegar aqui Pular um ponto Pego o próximo Se aqui É com três Eu vou sair com três Ó Três pontos Tá bom? Ó Vou fazer mais Uma carreirinha Ó Eu vou Uma Duas E Quatro Vejinhos Olha Olha que cor Que tá minha unha, gente Tecido Acaba com a unha da gente Não dá Não esse tecido É outros tecidos que a gente trabalha Tecido colorido Tem tecidos que É assim Ó Novamente Vou pular Um, dois, três, quatro Ó, vou colocar aqui, ó Peguei os três pontos Peguei os três pontos Ó Eu vou colocar o nome nesse bordado Tá? Pode ser que ele tenha outro nome Mas Ele Tenha Não Ele cabe um outro nome Mas eu vou colocar O que eu acho Que fica legal Deixa eu terminar aqui Na hora que eu estiver fazendo O pano de prato A faixa do pano de prato Fazendo não Fazendo o acabamento Eu vou Colocar o nome No bordado Tá bom? Ó E vai fazendo a mesma coisa, tá? Ó Descendo Gente, eu tô fazendo devagar, tá? Não estou correndo Acho que tá dando pra entender, né? Ó Uma voltinha Dois voltinhas Três voltinhas Terminou as três voltinhas Aqui Vamos fazer pra cima Ó Pulo um ponto Pego o próximo Eu vou Ponto não Vou colocar o nome no bordado Às vezes eu falo Ponto, gente É É assim mesmo, tá? É É A gente Não é perfeito E Às vezes muita luta Na mente da gente A gente Pode A gente Às vezes troca As coisas Não é porque a gente quer É sem querer mesmo Hoje mesmo Hoje mesmo Na hora de fazer esse vídeo aqui Meu bebê tá Precisou colocar lá No 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 final Junto No final da Da minha casa Tem um estúdio Aí Do meu irmão Aí eu coloquei lá Com ele Pra ele olhar pra mim Pra ele olhar pra mim Pra eu poder fazer esse bordado aqui Porque Hoje ele tá muito falante E Às vezes Não atrapalha eu fazer o bordado Porque eu sei que ele é assim Mas Eu fico apressiva Porque Eu sempre tô perguntando O que ele quer Por que que ele está assim Entendeu E aí A gente bordando Não dá pra fazer Mas eu tenho meu irmão Que Tá cuidando dele Bom Agora aqui ó Vou fazer a segunda voltinha Vocês podem fazer a cor que quiser tá gente Que vocês acharem melhor Vou fazer só com duas cores Só que vocês podem fazer de uma só cor Pode fazer com várias cores Como vocês acharem melhor Ó Um, dois Na terceira Vou sair fora Pegando os três pontos Não esqueça gente Que quando a gente começa um bordado A gente tem que começar Se eu comecei aqui Pegando os três pontos Eu tenho que terminar Com três pontos Tá Não importa se vai sobrar o tecido Não pode faltar Eu corto sempre sobrando tá Por exemplo Fazer esse motivo aqui Eu poderia cortar a conta Mas eu não cortei Ó Com quantos centímetros eu cortei Quer ver? Ó Eu cortei com Quatorze centímetros de Aqui é porque ele enciou gente ó Eu Põe quatorze centímetros aí tá Quatorze centímetros De Altura Por Vinte e seis No caso aqui ó Teria que cortar vinte e quatro só Tá? Mas eu coloco sempre a mais Agora um detalhe Aqui ó Quando Foram começar Vai começar aqui né Lá de baixo Tem que terminar por baixo Tem que terminar por baixo Também ó Não pode começar aqui E terminar aqui em cima Que vai ficar errado Então Tem que fazer uma faixa Que dê pra terminar igual ó Pode ver ó Igual Tá bom? E no final também Gente ó A amostra aqui Ela tá pronta Só que eu vou Agora Vocês podem fazer aqui Eu fiz com três Três carreirinhas Agora Eu vou mostrar pra vocês A faixinha do pano de prato Tá? Pera lá Cadê ela? Essa faixinha aqui É até que eu vou colocar Fazer um pano de prato Pra Uma encomenda Ó É a mesma cor Tá bom? Vou colocar aqui ó Deixa eu ver Quantos centímetros Tem aqui Ó A faixinha Gente ó Tá medida aqui ó Ela tem Cinquenta e cinco centímetros Cinquenta e seis centímetros Tá? Aqui ó Pera lá Deixa eu medir direito Essa fita aqui tá Eu gosto de medir certinho Ó Aqui ó Tá vendo? Ó Vou medir aqui pra vocês ó Assim E aqui Ó Ela deu cinquenta e seis centímetros Tá? Ó Cinquenta e seis centímetros Cinquenta e seis centímetros Comprimento Por Olha Dezesseis Eu vou colocar Dezessete Tá gente? Eu coloquei dezesseis aqui ó Mas É dezesseis centímetros tá bom Se quiser colocar Se quiser colocar dezessete Coloca Pouco a mais Então Cinquenta e seis Por dezesseis centímetros Quando eu vou começar a faixa Eu dobro ela ao meio aqui ó Esse bordado É só aqui assim É só pra marcar tá? Esse meio Esse bordado aqui tá? Ficou no meio certinho Então Vamos terminar Aqui eu fico com três motivos Igual esse aqui ó Até com a mesma cor Tá vendo? É igual Porém O pano de Aqui a faixinha Eu vou fazer com quatro Três motivos não Três carreiras Desculpa E aqui eu vou fazer com quatro Por que que eu vou fazer com quatro? Eu vou medir aqui ó Uma Até o final Ó Uma Tá? Ó Duas Ó Duas Agora aqui ó É metade Daqui ó Da metade Ó Duas E meia Tá? Duas E Meia Então vamos lá Aqui tem um nozinho aqui Eu vou tirar esse nozinho Duas vezes e meia Vamos ver se dá pra fazer Então vamos lá Mostrar pra vocês que A medida certa aqui Se vocês forem fazer uma faixinha pra pano de prato Aí vocês já sabem Ó Então vamos lá Aqui ó É igualzinho Eu fiz isso aqui Tá gente? Igual Só vou fazer Da continuação aqui ó Vou pular ó Um, dois, três No quarto ó Coloquei aqui Aqui eu peguei dois pontos Tá? Porque eu quis pegar dois pontos Pra poder dar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito motivos Tá? Então deu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Aí eu queria que desse oito motivos Por isso que eu peguei dois Mas esses dois aqui ó Dá pra dobrar ó Ok Tá? Mas aí se você vai fazer com três pontos aqui ó Corta um pouco a mais Um pouquinho a mais, tá? Mais ou menos uns Deixa eu ver quantos centímetros aqui Ó Uns quatro centímetros a mais, tá? Se não pode fazer isso E quando eu vou fazer minhas faixas Qualquer bordado que dê pra eu fazer no comprimento da auréola Eu faço no comprimento da auréola, tá? Eu estou ensinando aqui ó No pano de trato A metragem da fita Nesse bordado Na auréola Começando na auréola Se tiver começando o contrário Aí eu já não Já não garanto a medida, tá? Aí vocês vão ter que fazer a medida aí Que eu colocar maior, menor Não sei Porque eu sempre trabalho assim Só quando é assim uma coisa Que não dá pra tirar no comprimento É diferente Ó Aqui eu vou deixar ó Dois dedinhos Sobrando de fita Agora vamos lá Fazer o mesmo processo Só pulando um Pegando o próximo E mais um Vambora ver se duas e meia vai dar Tem que mostrar, né? Agora eu vou fazer assim Eu vou mostrar O que der pra mostrar Eu vou mostrar Só o que não dá pra mostrar, né? Porque as vezes tem coisas que não dá Mas o que der pra mostrar Eu vou mostrar Vou mostrar Vou mostrar Que eu peguei errado aqui Tá vendo? Não dá certo, ó É um Dois Três Quatro É aqui, ó Dois Tinha pegado três Dois dedinhos Pula aqui Pula aqui Eu não gosto de deixar a continha Porque Pode acontecer algum entrevisto E tem espaço pra você Arrumar Ó Vou fazer até o final, tá gente? Ó Aqui Se a fita enrolar É só desenrolar Tá? Agora eu vou descer aqui, ó É o mesmo processo Aqui é só pra mostrar Se a fita vai dar Ou não Gente, essa fita ela tem a ver se tem direito, tá? Quer dizer Pode trabalhar com qualquer um dos dois lados Não tem problema Ela é dupla fácil Só que é uma dupla fácil Que tem um lado que é mais brilhoso E o outro é mais opaco Tá? Eu Depois eu vou mostrar pra vocês Como que eu faço Pra achar o mais brilhoso E o mais opaco Mas isso é Depois Não agora, tá? Ninguém se interessar em fazer encomenda de faixas Para pano de prato Toalhinha de lavado Ou mesmo outro tamanho de faixa que quiserem Pra colocarem É É Capa de travesseiro É É Colchas Para cama Pra colocar também É É Em saias Tá? Saias Ciganas Pode colocar em várias coisas É Só Entrar em contato No WhatsApp Tá? Abaixo Aí vocês verem na descrição que tem contatos Tá? Faço também Só as amostras Também Tá? Se a pessoa se interessar Faço só as amostras É Tem As amostras Tem o preço E Tem lugares Que O frete é grátis Tá? Agora Dependendo da Da distância Eu posso até Mandar com o frete grátis Mas se a distância não convém Tem A cliente Tem que Aí vai 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 incluir O frete Tá? Só que O frete grátis Também Tem um limite O frete Porque o frete Tá muito caro Né? Às vezes a pessoa quer Comprar Mas É O frete é que tá caro Não é o bordado Porque o bordado Você compra amostra Pode guardar Não sai cara Sai cara é o frete Então Podendo facilitar É bom Né? Olha gente Tá chegando aqui no final Tá? Opa Não pode rolar Eu acho bonitinho esse bordado Ele é simplesinho Pode fazer várias coisas com ele E Ó Ó E Ó Aqui ó Aqui ó 2 Lá eu comecei com 2 Lá eu comecei com 2 né? Então eu vou terminar aqui Com Deixa eu ver Aqui ó Um detalhe Comecei com 2 Como tem a auréola Eu não vou tirar a auréola fora E essa auréola vai valer 1 ponto Tá? Esqueci de falar 1 ponto Pode ver Então vamos supor que aqui tem 1, 2, 3 Mas quando vocês forem começar Pega só 2 pontos Porque já tem a auréola Então aqui ó Se eu for pegar só os 2 pontos Aí vai ficar Bem estreitinho Tá? Então eu vou pegar mais 1 Por causa da auréola Tá bom? 2, 3 Aí no caso aqui fica 3 pontos Se vocês não quiserem É Fazer assim É só tirar a auréola fora Tá? Aí começa com 2 Olha Se tirar a auréola fora Vai ficar pequena Então vai ter que aumentar A faixa Tá? Se vocês tirar a auréola Vai ter que aumentar a faixa Porque ó Se começar vai ficar muito fininho E não tem nada para dobrar Então aqui ó Tem para dobrar Ó Tá vendo? Ok? E aqui ó 3 pontos Por causa da auréola Vai ficar a mesma distância Aqui ó Tá? Vai medir aqui Se ficar um pouquinho maior É coisa mínima Não tem problema Ó Tá bom? Ok? Ó Ó Ó Ó gente Esse bordado pode fazer assim também Ó Acho que eu vou fazer uma assim Ok gente? Então aqui ó O pano de prato A faixinha para o pano de prato Aqui a finalização Ó O final Tá vendo? Sobra Porque tem que ter sobra Para você trabalhar Se não Olha aí ó Duas vezes e meia Sobrou Quatro dedos Cinco dedinhos Se não tiver Se não tiver Tiver sobra Não dá para trabalhar Bonito né? Então E aqui ó Tá a amostra Que eu acabei de fazer ó As amostra gente Vai assim Tá? É pequenininha Claro Tem bordado que é mais larga E sempre A amostra Ela vai Com Esse aqui ó Três motivos Tem um motivo Um, dois, três Mas tem a amostra Que é só dois motivos Tá? E é o mesmo preço Não tem Diferença nenhuma Pode A amostra Pode ficar maior Ela pode ficar menor Depende do bordado Que você vai fazer E aqui Como eu falei Eu vou colocar o nome Nesse bordado Eu vou colocar Caminho Sem fim Ok? Caminho Sem fim Legal né? E aqui vocês podem fazer Gente Começando aqui ó Pode fazer o tamanho De faixa que vocês quiserem Ó Tá? E Procura Limitar Emenda A não ser que a faixa É muito grande De repente tem que colocar uma emenda Né? Essa aqui não tem emenda não Gente ó Não tem emenda nenhuma Tá vendo? Ó Então gente Espero que entenderam Que gostaram Não deixam de curtirem De compartilharem Tá? Pra mais pessoas Pra Tem pessoas que Precisa Pra Aprender Às vezes né? Não conhece o trabalho E compartilhando Já vai ajudar Mais Próximos Né? Nós vamos ajudar mais próximos Mais pessoas E não esqueça de Ativar o sininho Né? Também De se inscreverem Eu Agradeço a todos Meu muito obrigada Um beijo no coração de todos E até o próximo vídeo Se Deus quiser E Ele quer Amém Aqui ó Tá a mostrinha aqui Não cabe aqui o espaço Pra eu colocar Mas eu quero colocar uns dois Pra vocês verem A mostrinha E a barra Ó Aqui depois Quando eu Eu passo aqui Eu viro pelo avesso Depois E dou uma passada Aí fica Certinho Tá? Se colocar no pano de prato Eu passo aqui ó Eu já não coloco direto assim Tem que passar Pra ela fazer isso ó Pra dar uma espichadinha Assim Olha Ficam com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser E Ele quer Amém E